Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo destrazer Um acedo riso apenas Na vontade da gente morrer São os velhos mistérios da vida Remenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vamos buscar de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vamos buscar de nova alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam as águas Passageiras do rio roubar E as guitarras eternas desligadas Entre as flores dos velhos e do pês Sempre vivas e dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas e dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez